Uniswap, que lançou ontem a versão 3, né? E o seu volume foi simplesmente estratosférico, tá? Ela já tá com, nesse momento, um valor de 405 milhões de dólares na pool, tá? Alocada lá. A Uniswap, pra quem não sabe, é uma exchange descentralizada. É uma exchange descentralizada. Vou até colocar o gráfico aqui da pool. Deixa eu sair da tela aqui. O gráfico da pool mostrando o quanto ela tem alocado, tá? A Uniswap é, possivelmente, uma das primeiras exchanges descentralizadas. É um projeto belíssimo. Ela, obviamente, está tendo problema com fees, porque o valor do Ether tá gigante. E pra você fazer uma movimentação de token pra lá, ou tirar da Uniswap, você vai ter que movimentar, pagar, talvez, uma centena de dólares em Ether, só de fee, pra fazer essa movimentação. Mas, na base, a Uniswap, ela permite que você... Por exemplo, a Uniswap, se ela for hackeada, suas chaves privadas não estão lá, elas estão com você. Então, você autoriza as transações. Não há risco de você perder suas criptomoedas, porque a exchange foi hackeada, que é uma exchange baseada em smart contract. E essa exchange, ela tem... Ela te recompensa, ela monta um pool de cripto, justamente pra fazer o funding pra cada par. Então, ela te recompensa com tokens. Então, vale muito a pena você fundear essa pool com tokens. E aí, ela tem uma espécie de cálculo automático, baseado na profundidade do book, que também é automatizado, pra definir o valor da criptomoeda. Tudo baseado em algoritmo. Não é como uma exchange tradicional, onde você tem uma ponta compradora, uma ponta vendedora. Eu quero vender por 5, alguém quer comprar por 3. E a gente vai... Enquanto esse cara que quer comprar não pagar 5, eu não vou vender. E fica nesse jogo de forças, né? Por isso que os exchanges trabalham muito com forças de mercado, nas duas pontas, compradoras e vendedoras. Essa exchange descentralizada, ela meio que... Ela te recompensa pra fortalecer essa pool com cripto, que vai ser utilizada pra dar liquidez nesses tokens que você tá disponibilizando. E ela faz um cálculo automático, baseado em valor de mercado. E ela vai definindo o valor pra essas criptos automaticamente nas duas pontas. É um projeto belíssimo. Quem não acompanha a Uniswap, eu recomendo acompanhar. É uma das... É provavelmente a primeira exchange automatizada, nesse sentido, autônoma, né? É descentralizada, baseada em smart contracts, que trabalha com Ether e seus derivados. Então, vale, vale muito a pena ficar de olho nesse projeto, que ontem foi lançada a versão 3. Essa versão 3, ela otimiza os algoritmos, muito embora esteja havendo algumas reclamações de mercado. Eu vi uns tweets por aí reclamando de quanto você paga de FII, tá? O FII realmente é alto. Eu tenho um link aqui, pra quem não sabe como ela funciona. Tá em inglês, mas joga no Google Translate e você vai ter uma ideia de como que isso funciona. Deixa eu só acertar o link aqui. Tava com um monte de trackers aqui no link. Eu não gosto desses trackers. Melhor ter o link limpo. Então, tá lá no chat. Link pra Uniswap, pra quem não sabe como ela funciona. É só... É só... É só entrar, tá? Tá lá. Legal que esse sistema aqui, eu posso jogar na minha tela também, né? Compartilho lá e coloco aqui na tela pra vocês, pra quem quiser copiar o link. Isso pode dar uma força aí. Bom, continuando a nossa saga de hoje, que eu disse que o programa seria curto e já passamos de 30 minutos. Eu não queria passar de tanto tempo. A última...